Olá meus amigos e minhas amigas, para vocês que não conhecem a manga Coração de Boi vamos aí apresentar para vocês um vídeo aonde eu estou colhendo manga lá no Pará uma manga muito grande, em alguns momentos do vídeo eu vou falar manga coité porém o nome dessa manga é Coração de Boi olha só que maravilha, temos ali umas manga coité, é muito alta se eu derrubar ou então ela cair, ela vai cair no chão e vai rachar toda então gente eu vou fazer aqui um arranjo técnico para mim tirar essas mangas e sendo assim que ela não cai no chão, vamos lá E aí E aí E aí E aí aqui é duro agora sim se der a altura olha aí essa aqui não está boa não olha só gente que maravilha aqui teve um que é aquilo que eu falei olha só escapou na hora e ela rachou toda e essa aqui não olha só tem que tirar como ela está de vez tudinha porque se deixar amadurecer cai e racha tudo muito alto o pé e muito grande a manga e aqui é uns cascalhos e aí e aí olha só gente quase um quilo tem que dar um soquinho para cima se não pode baixar e aí e aí e aí Essa aqui não coube nem dentro da garrafa, olha o tamanho. Olha, tem manga e já tá florando de novo aí, e aqui no baixo temos aí mais uma manga aqui ó, essa aqui já tá amadurecendo aqui ó, olha aí ó, tá no baixo aqui ó, tá balançando ó, não é montagem não viu, tá solta aí ó, nas garras de baixo, isso aqui com dois, três dias já tá bem amarelinha, olha aí ó, de um lado já tá meio amarelinha ó, olha só gente, que maravilha, essa aqui não é muito legal que você consuma não, porque os passarinhos podem ter alguma bactéria, aí pode transmitir pra pessoa, então isso aqui é descartável. Olha só minha gente, essa aqui ó, tá quase madura, essa aqui caiu ó, caiu em cima das folhas aqui, mas mesmo assim ó, ela se machucou, olha que manga linda gente, não dá nem pra pegar direito aí ó, ela se machuca, então aqui tem que tirar assim ó, quase madura, vou pra amadurecer, senão a gente perde viu ó, olha o tamanho ó, não dá pra pegar direito com ele. Pois então meus amigos, minhas amigas, um forte abraço, até o próximo vídeo, olha só que legal gente, uma maravilha né, então show de bola, até o próximo vídeo, e é isso aí, canal Rob do Zé, estamos aí pra mostrar o dia a dia, e também temos Zé Maria Lima com 700 mil inscritos, com muita dica de construção pra vocês, um abração, até o próximo vídeo, fica todos com Deus minha gente, como eu falei, essas que estão bicadas do passarinho, não é bom pra consumo, porque pode o passarinho ter alguma bactéria no bico, e passar para a manga e causar doença, então essa aqui é descartável, e aqui descartado né, e vamos aí, pôr essa aqui pra amadurecer, essas outras, e é isso aí, um abração, fui, tchau minha gente, até o próximo vídeo.